Em uma oportunidade de promover a dignidade e conduzir a uma profissionalização após o cumprimento da pena, Detentos tem se envolvido com o trabalho de uma horta hidropônica. A ação acontece no Presídio Estadual de Santa Rosa, onde estão 412 apenados. Viabilizada com recursos da Justiça Federal, a implantação da horta recebeu acompanhamento técnico da EMATER. Diariamente, 6 apenados se envolvem com a produção e tratos culturais. A maior parte dos alimentos produzidos é destinada a entidades socioassistenciais. Para conhecer mais sobre o trabalho que está sendo realizado, a diretoria do presídio convidou autoridades e parceiros para a inauguração oficial do espaço. Nós tínhamos essa horta, estava muito ociosa. A horta tradicional, no verão, ela não produz. Tínhamos muitas dificuldades com isso. Então surgiu a ideia, a gente visitou uma horta hidropônica no município e daí achamos bem interessante essa ideia. Criamos um projeto e a gente foi visitar várias comarcas. E chegou na comarca da Justiça Federal, onde nós apresentamos e fomos agraciados com esse projeto. A Justiça Federal, ela tem, a Justiça Federal, nas multas, nas penas pecuniárias, esse recurso é depositado em uma conta única. E é revertido para as instituições, para quem coloca os projetos. E dessa forma, então, que veio esses R$ 21 mil do nosso projeto, beneficiando a nossa horta. O sistema hidropônico é dividido em oito bancadas, com produção de média de 3.800 plantas por mês. São cultivadas diversas culturas, como alface, radite, rúcula, agrião, tempero verde, entre outros. Nós fomos procurados pela direção do presídio em meados de 2016, tentando elaborar um projeto, que vieram com uma proposta de revitalização da horta. E nós, enquanto em matéria, sugerimos que se investisse num sistema hidropônico. Haja visto que é uma tendência, hoje, no mercado da produção de hortigrangeiros, de investir mais sistemas hidropônicos, que são menos penosos do ponto de vista laboral. E aí a Emater ficou responsável pela elaboração do projeto técnico, dimensionamento do sistema. Acompanhamos todo o sistema de processo de construção dessa estufa. E aí seguimos, hoje, fazendo acompanhamento técnico na questão das adubações, do manejo em si do sistema, controle da qualidade da água, orientação aos apenados com relação aos tratos culturais, todas essas folhadas, objetivando efetivamente uma ressocialização. Haja visto que esses apenados que estão trabalhando aqui são oriundos do meio rural e vislumbram, quando tiverem cumprido a sua pena, voltar para as suas propriedades, podendo efetivamente fazer disso um meio de vida. Nós temos, inicialmente, seis apenados do regime fechado, com autorização judicial, para trabalhar nessa horta. Na medida que eles vão progredindo do regime, nós vamos trocando, vem outros apenados para aprender esse ofício, para se qualificar também. E a ideia é ampliar essa horta, complementar com mais bancadas e, dessa forma, abrir mais oportunidades para outros apenados também. E o que há de benefício na hidroponia ou na semi-hidroponia em si? Alguns benefícios que a gente tem notado, comparando os sistemas convencionais de produção no chão, em relação à produção ou hidropônica ou semi-hidropônica, é uma redução da penosidade do trabalho. Do ponto de vista laboral, é muito mais tranquilo para o produtor trabalhar. A gente tem notado uma redução do uso da água, uma economia, um uso mais racional da água, dos fertilizantes. E tem notado uma redução drástica do uso de agroquímicos, uma vez que a gente consegue controlar melhor o aspecto nutricional das plantas. A gente tem notado uma redução muito significativa do uso de agroquímicos para controle de pragas, de insetos e de doenças. O projeto foi viabilizado com recursos de penas pecuniárias da Justiça Federal. O pano de fundo está na proposta educativa e de qualificação profissional para melhor ressocialização após o cumprimento da pena. É além da ideia, a preocupação em fazer algo mais. E isso nós, como membros da comunidade de Santa Rosa, nós temos percebido, não como juiz, mas também como cidadão, o trabalho incansável da doutora Vanessa, das últimas administrações que nós tivemos aqui no presídio, comprar a ideia e correr atrás. E vocês, os parabéns devem ser principalmente para os autores da ideia, que a ideia surgiu e vocês correram atrás. A Justiça Federal também faz uma distribuição anual de recursos oriundos das penas restritivas de direitos, normalmente as penas pecuniárias. E várias instituições, difícil, alguma instituição assistencial aqui de Santa Rosa não tenha sido beneficiada. O objetivo é que o apenado, além de estar cumprindo a pena, ele saia daqui qualificado para ser reinserido na sociedade, que é a ressocialização do preso, que é um dos objetivos do cumprimento da pena. Então, com atividades como esta da Horta Hidropônica, nós podemos possibilitá-los que eles aprendam o cultivo e a criação das mudinhas, que a gente também está desenvolvendo. E os presos que foram selecionados para trabalhar aqui na Horta também já tinham alguma ligação anterior com a agricultura, um conhecimento básico. Mas agora eles conseguem sair qualificados, eles possam exercer alguma atividade, enfim, com uma qualificação. A gente sabe que o espaço físico do nosso presídio aqui de Santa Rosa é pequeno, aliás, mas a gente tem sempre buscado novas ideias e possibilidades dentro dessas nossas limitações físicas. Nós gostaríamos que quase todos os apenados pudessem trabalhar e se qualificar, mas a gente não consegue. Além desse projeto, nós temos diversos outros de qualificação que são realizados no interior do presídio para que eles obtenham essa reinserção na sociedade após o término do cumprimento da pena.